Música Com apenas 13 dias de intervalo entre primeiro e segundo turno, a equipe da TV Assembleia já está acertando os principais detalhes para a transmissão do dia 29. A TV vai estar lá de novo, com uma única emissora, a transmitir a apuração dos votos, e nós vamos dar uma... sempre procurando melhorar, sempre procurando dar mais informação com qualidade àquele que está nos assistindo, ao eleitor. Vamos começar um pouco mais cedo, houve essa decisão de a gente começar às 4 horas da tarde, e nós vamos até o final da apuração, não há uma previsão por parte da Justiça Eleitoral de quanto tempo vai durar, mas quanto durar, nós vamos estar lá apurando os votos de Cuiabá, né, dos dois candidatos, e sempre com uma qualidade muito grande de informação. No primeiro turno, a TV Assembleia ficou 4 horas e meia no ar, apresentando a apuração dos votos em tempo real, e também repercutindo as principais alterações na legislação eleitoral, e até mesmo no comportamento do eleitor e candidatos em um ano de pandemia. Agora, o objetivo é contar com um analista político. Ele vai nos ajudar a entender como a escolha do eleitor nas urnas pode refletir no nosso dia a dia. Além da preocupação com o conteúdo informativo, a coordenação entre jornalismo e equipe técnica é fundamental. É a sincronia dessas duas áreas que garante a qualidade da transmissão. Exige uma coordenação prévia muito forte, como aconteceu na eleição passada, com as reuniões, posicionamento de cenário, posicionamento de câmera, o tanto de equipamento de câmeras, etc., que vai ser colocado lá para poder capturar esse material e levar para o público de uma maneira boa, agradável e eficiente. Então, realmente, é um trabalho complexo. Mas, nessa próxima eleição, acho que ele vai estar melhor ainda. Vai ter todo um ritual, uma rotina. A gente vai inserir vídeos, a parte de programação de comerciais também. Tudo isso tem que ser muito bem elaborado para que o trabalho fique redondo e quem esteja em casa sinta-se também dentro do evento. Porque não adianta a gente fazer um evento, uma transmissão ao vivo, se a gente não tiver o público entendendo nada. E isso que foi definido aqui na reunião e vai ser bacana, é um desafio.